Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Que negócio é esse? Tá pensando que isso aqui é bagageiro da central? Vamos tirando isso daqui logo antes que eu... Antes que eu o que, seu atrevido? Fique sabendo que o senhor tem táxi pra carregar o que vier, inclusive bagagem Bagagem que nem a senhora eu carrego Mas carregar, carrocinha, cheiro verde, galinha, repou, batata, não carrego Eu paguei, por isso eu tenho direito, ouviu? Direito? Pois vai tirar tudo daí Não tira Não tira, pois vai tirar na marra, tá bom? Repolho, isso é comida de porco Leve o meu carrinho Então sai do meu Polícia, 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 polícia Meu caralho, olha minhas verduras, tudo no chão, bandido Polícia, seu guarda Vai, vai, vai Doc Polícia Calma, calma, o que foi que houve? Seu guarda, isso aqui é carro ou é caminhão? Não é carro nem caminhão, é um guarda-louco Guarda-louco? Seus documentos Pra que documento? Tá na cara que é carro Não, seus documentos Ah, aqui, a briga não é de dois? É Então peça o dela também Madame, seus documentos Eu pra vir à feira vou trazer documento? Tá tudo acabado, não mostra o meu Seu guarda, isso aqui é pra carregar repolho, batata, galinha, cabrito, isso aí Pois é, não é? E o senhor não dá razão pra ele, é? Mas a senhora não tem Pois eu vou reclamar com o seu chefe Ora, reclame o que a senhora quiser Vai reclamar nada, vai cozinhar sua galinha E aí, minhas verduras todas espalhadas pelo chão, como é que a empregada vai fazer o almoço? Tira o sapato do menino pra não rasgar o estufamento, hein? Tira o sapato do menino pra não rasgar o estufamento Vinte e oito cruzeiro Olha aí É só pra olhar, porque troco não tem Mas é a sua obrigação Ô dona, a senhora acha que pra uma corridinha micha dessa eu vou trocar mil cruzeiros? O senhor não tem troco, por que trabalho então? Ah, guarda aí se dá pros pobres, vai Quebra, diabo! Não custou o seu dinheiro? Taxi! 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 Não custou o teu dinheiro? Não custou o meu dinheiro Tchau! Taxi! É tudo o que? Ah, não vai, não. Como é que consente em botar uma gaiola dessas na praça? Eu não tenho a culpa. Se o senhor pegou o carro errado... Errado por quê? Porque o ponto de papafila não é mais pra frente. Deveiam proibir um carro destrabalhando. Proibir, proibir por quê? É muito pequeno. O carro não é pequeno, só que é grande demais. Bom, vamos fazer uma nova tentativa? Vamos, vamos. Bota o pé primeiro. Vê se cabra indiesse. Foi ou não foi? Isso aqui é carro. Sim, não foi? Vamos lá. A CIDADE NOVA 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 A APOSENTADORIA ATRASADA Carta do interior O senhor precisa registrar esta carta Eu sei, senhor guarda A gente é pobre, eu tô estudando um fio pra doutor e... Tá bom, vai embora, vai E a carta? A carta só vai buscar no plantão do trânsito Tá bom, tá certo A CIDADE NOVA 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 Eu sei que eu tô errado Mas o que que eu vou fazer? O senhor é casado? Sou O pior não é isso O pior é que eu tenho dois filhos Um até tá estudando na faculdade E pra estudar vai dinheiro Vê quanto é 80 Mas daí pra cima o senhor dá quanto quiser, né? Tome 500 cruzeiros Quem sabe dá pra acertar sua vida Eu gosto de ajudar os pobres Eu também gosto de ajudar Tem uma viúva que mora em frente da minha casa Eu ajudo muito ela Ela tem uma irmã estudando Nesse caso, 500 não dá Leva mil Doutor Sim? Minha mulher anda ruim Tenho gastando dinheiro com ela Tô atrasado no armazém É, está certo Mas o resto você me conta um outro dia Eita hominho bom Vamos fazer uma corrida Espera aí moço Onde é que vocês vão? Antes Nós precisamos conversar Não temos tempo para conversar Daqui a pouco papai pode aparecer e... Já sei, vocês vão... É isso mesmo Nós vamos nos casar em Santos Mas moça Você ainda acredita em conto da carochinha? Então isso aí tem cara de casamento? Nós não temos que lhe dar satisfação Pois no meu carro vocês não entram O que é que o senhor está pensando? O senhor sabe com quem está falando? O senhor conhece meu pai Eu não conheço nem o meu Quanto mais o seu agora Oh! O senhor quer saber de uma coisa? Se não for segredo Eu vou anotar o número do seu carro E o senhor vai ver só o que lhe acontecerá É? Espera aí que eu te dou lápis Vai que vai chungo no pé já Oh! Frei boiada Bom, bota cororova na mesa que não aguento mais de fome Isso não é vida Assim não pode continuar Vê se muda de profissão Você não tem tempo pra nada Não come, não dorme, não toma banho Ah, é? Você toma muito banho Todo sábado Traz logo isso Plaga de conversa Olha aí Vê como está Está empastado, né? Claro Ficou até agora em cima do fogão Eu vou comer com a mão, é? Antes tivesse ficado no interior Ah, é? Estava bom, não? Filho doutor Pra quê, filho doutor? Só se for pra curar a tua saúde que está se estragando Quer fechar essa boca aí, já? Quer saber de uma coisa? Eu não aguento mais Você parece que não sabe fazer outra coisa Se vai, é comer macarrão pra cabeça já, tá bom? Tchau 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 Tchau